Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita pra você bem deliciosa. Sabe aquela receita da vovó, quando a gente vai viajar e a vovó sempre nos recebe com aquele bolo de cenoura delicioso? Então, essa é a receita de hoje, mas ela tem várias dicas que eu tenho certeza que você vai acertar e vai fazer um bolo delicioso pra sua família. Então, vamos aos ingredientes! Nessa receita, vamos usar o liquidificador, mas também precisamos de todos os ingredientes em temperatura ambiente. Isso vai fazer bastante diferença na receita. Então, aqui no liquidificador, eu vou colocar os ovos. E também o óleo. E aqui eu vou bater bastante, vou bater por aproximadamente uns 5 minutos. O porquê de nós batermos bastante? É porque ele vai emocionar e vai fazer um volume bem grande, pra que quando eu colocar a cenoura, ele vai crescer e vai virar um creme bem bonito pra gente dar continuidade à receita. O creme já está batido e eu vou colocar agora a cenoura. E vou bater novamente, bem batido, por aproximadamente 5 minutos. Essa dica é bem preciosa, porque a maioria das pessoas costumam colocar tudo no liquidificador e bater. Só que esse processo feito pausadamente, ele dá bastante diferença na massa. Então, vamos colocar agora a cenoura. Aqui eu bati por aproximadamente uns 5 minutos. E esse creme, ele tem que ficar bem homogêneo. O que pode acontecer é, às vezes, a cenoura ficar pedacinhos inteiros. Então, você tem que voltar novamente no liquidificador e bater até que tudo se dissolva. Agora, eu vou pegar um bol de vidro e vou colocar o açúcar. O que acontece na confeitaria? Tudo que nós usamos, temos que usar peneirado. Porque o que acontece? Quando o açúcar, o trigo, vem da fábrica, dentro daquele pacotinho, ele vem todo pressionado. Então, nós vamos passar na peneira, pra que fique bem peneiradinho e que o bolo possa ficar bem mais leve. Agora, eu vou colocar o creme. Não sei se vocês podem perceber, como ele tá cheio de bolhas, ó. Tá cheio de bolhas. Então, é porque eu bati bem, então ele ficou bem emocionado. Ó, não tem nenhum pedacinho de cenoura. Aliás, tem sim, ó. Acabou escapando aqui uns dois pedacinhos de cenoura, mas não tem problema não. Que daí, antes de eu colocar pra assar, eu vou tirá-los. Agora, eu vou usar o fuê. O fuê é um tecílio muito usado na confeitaria, porque ele serve pra misturar as massas. Então, aqui eu tenho o açúcar, a mistura da cenoura, do óleo e também dos ovos. Então, agora eu vou misturar aqui e vou deixar como se fosse mesmo uma mistura bem homogênea. Tem uns pedacinhos de cenoura que acabaram escapando aqui, mas daí eu vou retirá-los. Pra que eu possa colocar o trigo, o fermento e ele vai pra assar. Ah, e lembrando, nosso forno já está ligado a 180 graus. Temos que colocar o bolo pré-aquecido, pelo menos em 10 minutos, a 180 graus. Agora, eu vou incorporar a farinha de trigo Venturelli. Como eu já falei anteriormente, a farinha, ela vem nessas embalagens aqui, bem compactas. E também, ela vem um pouquinho empedrada. Então, a dica que eu dou é que na hora que eu for incorporar aqui no creme, eu penere ela também. Outra dica bem importante, na receita eu sugiro uma xícara de farinha de trigo. Mas aí que está o pulo do gato. Eu vou ensinar vocês uma dica bem bacana pra que o bolo de cenoura fica perfeito. Então, eu vou colocar aqui a princípio uma xícara e depois vou acrescentando os demais ingredientes. Uma dica bem bacana que eu vou dar pra você é usar uma caneca medidora. O porquê disso? Porque, às vezes, você vai fazer uma receita na sua casa e você vai usar uma xícara. Só que cada xícara tem uma medida. Tem uma medida de 100 ml, 120 ml, de até 350 ml. Esta, ela tem 250 ml. E é uma xícara medidora que ela é universal. Então, você pode usar em todas as receitas que ela vai dar super certo. Coloquei aqui o trigo da receita. Eu vou misturar. Só que o que acontece? O bolo de cenoura, se você deixar a massa um pouquinho mais mole, vai virar aquele bolo embatumado. Tem muita gente que adora bolo embatumado. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto daquele bolo bem fofinho, aquele bolo alto, aquele bolo da vovó mesmo. Então, se você quiser que o bolo fique pisado, como antigamente as pessoas falavam, você pode deixar nessa receita mesmo e levar para o forno. Só que ele não vai crescer muito. Ele vai ficar mais pisado mesmo. Mas agora, se você quer aquele bolo alto, bonito, igual o da vovó, aí agora eu vou dar a dica para você. Você vai misturar bem. E aí, você vai pegar o batedor e você vai puxar a massa. Eu já vou explicar para você. A massa, ela está bem líquida. Bem líquida. Então, esse ponto aqui deixa o bolo embatumado. Gente, eu já errei muito o bolo de cenoura até eu descobrir essa dica preciosa. E muita gente, quando vê meus bolos, acaba perguntando Cris, por que os bolos seus ficam lindos e altos? Porque tem essa dica aqui. Então, ele ficou bem mole. O que você vai fazer? Você vai pegar mais ou menos uma meia xícara de trigo e vai colocar. Mas tem que ser de pouquinho. Não pode pegar uma xícara inteira e colocar, não. Nós vamos colocar aqui aos poucos. Então, eu vou colocar aqui mais meia xícara de trigo, além daquele da receita. Mas, Cris, por que você não coloca lá na receita de uma vez uma xícara e meia? Porque cada farinha tem uma umidade. Às vezes, você vai colocar lá uma xícara e vai dar no ponto. Porque cada farinha tem uma diferença de umidade. Então, e também tem outra diferença. Você vai fazer o bolo aqui em Curitiba. É um clima. Nós temos aqui um clima úmido. Se você for fazer na praia, é outro tipo de clima. Então, isso influencia muito também na textura da farinha. O ponto da massa perfeita, para quem quer aquele bolo bem grandão, né? Um bolo alto. É essa aqui, ó. Ela tem que cair levemente. Não pode cair nem muito rápido e nem ficar grudado aqui no fuê. Agora, eu vou misturar levemente o fermento aqui na massa. E a minha forma já está untada. E o meu forno já está aquecido. Então, eu vou misturar aqui e já vou levar o bolo para assar. A massa está pronta. Já misturei o fermento. Vou colocar aqui na forma. Tem que untar bastante essa forma. Porque senão, na hora que eu for desenformar, ela vai acabar desmontando. Então, capricha mesmo lá no bisunte. Coloca bastante margarina, bastante manteiga. Passa a farinha em volta para a gente colocar o bolo e facilitar na hora de desenformar. Agora, eu vou levar o forno. Como cada forno do pessoal de casa tem uma temperatura, tem uma marca diferente, eu vou sugerir uns 40 minutos. Ele vai crescer bem bonito, ele vai ficar levemente dourado. Mas assim, a dica que eu dou para você é não deixar ele dourado. Quanto mais dourado o bolo, mais ressecado ele fica. Então, como que funciona? O bolo, ele tem um período de 10 minutos de cozimento dentro do forno. Depois desses 10, 15 minutos, você pode até abrir o forno, porque ele não vai murchar. Então, deixa 15 minutos, depois 20 minutos, 25, você já vai dando uma olhadinha, pega o palito, espeta. Mas não deixe ele ficar muito dourado, porque se ele ficar muito dourado, ele vai ficar ressecado e vai ter uma durabilidade menor. Então, quanto mais branquinho o bolo, mais tempo fofinho, mais tempo macio e maior durabilidade para você de casa poder saborear um café bem gostoso. Aqui, eu já deixei o bolo pronto para dar continuidade à nossa receita. Então, o bolo foi assado, está bem fofinho e agora eu vou ensinar vocês a desenformar para que você possa decorar o bolo. Bom, antes disso, vou ensinar a fazer o brigadeiro mole, que é uma delícia para combinar com esse bolo de cenoura. Agora, eu vou fazer a cobertura de brigadeiro. É uma receita bem simples, mas também tem umas dicas bem valiosas. Você vai usar nessa receita o leite condensado, o creme de leite e o cacau. Eu sugiro usar o cacau mesmo 50%, porque aquele achocolatado, ele vem com muito açúcar e acaba fazendo um brigadeiro muito doce, aí não vai combinar. Porque o bolo de cenoura, ele também é um bolo mais para doce, porque a cenoura também é adocicada. Então, vamos aqui colocar tudo na panela e levar ao fogo. O ponto do brigadeiro mole é quando ele começar a ferver e fazer aquelas burbulhas e você puxar a colher e ele levemente derrubar. Então, vamos colocar os ingredientes na panela. Antes de levar para a panela, você vai misturar bem, até fazer aquela mistura bem homogênea, onde o chocolate incorporou no leite condensado, no creme de leite. Então, antes de levar, misturar bem. O brigadeiro, ele está quase no ponto, porque o ponto que eu quero, eu quero um ponto mais, não muito para mole, nem muito mais para firme. Eu preciso que ele escorra em cima do bolo, mas que ele não fique aquela coisa muito aguada. E também não quero um brigadeiro muito firme. Então, o ponto dele é esse aqui, já está quase no ponto. Ele vai, ele deu uma engrossada e está escorrendo lentamente. O brigadeiro já está pronto. Eu vou puxar aqui para você ver como é a textura desse brigadeiro. Está vendo? Bem mole. Porque eu quero que ele cubra o bolo, mas eu não quero que ele escorra muito. Eu quero curtir a cobertura do bolo. Então, essa é a ideia e esse é o ponto bem bacana. Porque muita gente pergunta para mim o porquê que a minha cobertura fica paradinha em cima do bolo. Então, aqui está a dica. Vocês perceberam a textura desse brigadeiro? É uma delícia. E depois, quando a gente corta, ele não vai escorrer e não ficar aquela camada bem fina em cima do bolo. E esta foi a Divina Receita de hoje. Até a próxima! E a Divina Receita de hoje. E aí E aí E aí E aí